Diga Amorim, sabe por que Amorim? Chama, ó 18 quilates tampado no peito Deus sempre comigo Ele se é verdadeiro parceiro e é o forte do nosso lado Chama as mais gata, a equipe, os parceiros correm na vida Agora vou melhorar no dia a dia, nós só pronta o BR Atrás do ar, adiante o parceiro, sem atrasar ninguém É que vários quebradas chegam favorando o GS sem placa Nós anda a pé, mas não vai dar nada, o mundo vai girar Nós mexe a multistrada, na minha quebrada O Fugatio, o Gia, Triumpe, Prata, nós chama a Rapa Liga as mais gata, é show do QZS, hoje que nós em Prada Na minha quebrada, o Fugatio, o Gia, Triumpe, Prata Nós chama a Rapa, liga as mais gata, é show do QZS, hoje que nós em Prada Dezoito quilates tampado no peito, Deus sempre comigo Ele se é verdadeiro parceiro e é o forte do nosso lado Chama as mais gata, a equipe, os parceiros correm na vida Agora vou melhorar no dia a dia, nós só pronta o BR Atrás do ar, adiante parceiro Sem atrasar ninguém Sem atrasar ninguém Sem atrasar ninguém Sem atrasar ninguém É que vários quebradas chegam favorando o GS sem placa Nós anda a pé, mas não vai dar nada, o mundo vai girar Nós mexe a multistrada, na minha quebrada O Fugatio, o Gia, Triumpe, Prata, nós chama a Rapa Liga as mais gata, é show do QZS, hoje que nós em Prada Sem placa, nós anda a pé, mas não vai dar nada, o mundo vai girar Nós mexe a multistrada, na minha quebrada O Fugatio, o Gia, Triumpe, Prata, nós chama a Rapa Liga as mais gata, é show do QZS, hoje que nós em Prada